O Pouso Alegre NET obteve com exclusividade as imagens do ataque de bandidos a uma agência da Caixa em Pouso Alegre. As imagens são das câmeras de segurança de um posto de combustíveis. O ataque teve início às 20h para as 2h da madrugada e durou 40 minutos. O Pouso Alegre NET acelerou o vídeo e escolheu as principais cenas. Confira! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto